Não deixa de ser um remédio? Não, eu vou perguntar tanto um pouco polêmica, né? Mas eu queria saber de que forma, porque a gente já sabe que você induzir o seu sono a remédio, eu já acho um lance bem complicado, porque você acaba meio que se tornando dependente daquilo. E já você induzir o seu sono fazendo o uso dessas drogas ainda é mais problemático ainda, não é isso? E importantíssima a sua pergunta. A primeira coisa que eu gostaria de pontuar a todos é que medicação só com prescrição médica. Olha, muitas vezes as pessoas dizem, eu não dormi ontem, vou pegar ali umas gotinhas de fulaninha que tem aqui e tomam. E de repente, em vez de estar se tratando, está piorando os problemas, tá certo? Outra, álcool. Álcool, ele é um indutor, tá? Ah, tomar só um copinho de bim aqui, ele realmente induz você ao sono, mas ele fragmenta muito. Primeiro, porque ele vai fazer você ir muitas vezes ao banheiro, por exemplo. Dois, porque ele realmente faz essa fragmentação das fases, você não consegue alcançar. Completar as fases, né? Não consegue, é isso que o álcool faz. E aí você acorda e ó, tu ó, ressacar, mesmo. Ei, Kisley, eu tenho uma dúvida, não sei, aliás, com a gente não tá acontecendo, porque não tem como, né, impossível a gente fazer. Mas tem pessoas que às vezes dormem à noite, acordam de manhã e à tarde conseguem dormir. E à noite ainda tem sono. Já tem outras que se dormir à tarde, à noite, eu sou deles, se eu dormir à tarde, à noite, eu não consigo dormir. E tem uns que podem dormir de noite, de manhã, de tarde, de noite, que eles dormem. Eu queria ser essa pessoa, eu queria ser essa pessoa. Eu queria ser essa pessoa também. Como é que consegue? Olha, até a gente trabalhou muito idosos na última semana, né, de sono. E assim, os idosos, eles acabam tendo sonos mais fragmentados. Mas existem sim pessoas que conseguem tirar um cochilinho durante o dia e ainda dormem à noite. Né, bem, dormem bem à noite. Mas a orientação que eu dou a você e a todos é que gosta do cochilo de um, da soneca, tira só 30 minutos, algo que restaure. Porque assim, se você passa duas horas dormindo durante o dia... Ou à tarde toda. Ou à tarde toda. A tendência é você realmente colocar a sua fase de sono, ficar atrasando ela. E aí, de manhã, não vai produzir. E é importante ressaltar que tem pessoas que são matutinas, que dormem cedo... Eu durmo cedo. E acordam cedo muito bem. E tem pessoas vespertinas, que são pessoas que vão dormir muito tarde e só funcionam bem a metade da manhã. Pra lá. As minhas amigas já sabem até o horário. Ah, não, mas nem ligar pra chafone, não. Ela já tá dormindo. E assim, eu tenho um problema. Quando eu não consigo tirar 10 ou 15, o máximo, não passa disso, de sono, depois do almoço, eu não consigo. Eu não sou a mesma pessoa. Você dorme? Você é uma privilegiada. É a minha. Você consegue. Eu não sei. Se eu não consigo... Se eu não consigo... As pessoas dizem, chafone, mas isso não é nenhum sono. Minha gente, mas eu preciso daquele momento... Sossegar o corpo. Como é que pode? Eu preciso de sossegar. 15 minutos, 15 minutos somente. Relaxou, restaurou, né? Restaurei. Se eu não fizer... É só o relaxamento muscular. Ah. Só. E é outra orientação que eu dou. Antes de você dormir, procure tomar um banho mais pra morno do que pra gelado. Ajuda a baixar a temperatura do corpo e a relaxar a musculatura. Eu tenho uma dúvida que você falou agora há pouco da questão do atraso, né? De você atrasar o processo das fases do sono. Eu, particularmente, eu tô com o sono atrasado desde o carnaval. Eu acho que todo mundo aqui perdeu esse sono que me encontra mais não. Existe realmente essa coisa de que você não recupera uma noite de sono perdida. Realmente você atrapalha tudo. É excelente. Não se recupera. Ah, eu hoje vou, é sexta-feira, vou estender. Porque amanhã é sábado, não tenho nada pra fazer. Não. Mano, sono só se recupera quando você volta à sua rotina de dormir e acordar no mesmo horário. Não pense que você vai sair sábado, chegar às três da manhã e vai dormir até três da tarde do outro dia. Vai acontecer que você vai ficar pior. Sabe aquele efeito rebote de você não conseguir mais fazer nada? Então, não faça isso. Não pense que sono se repara dessa forma. Só se repara quando você volta numa rotina e olha, bote uma semaninha bem bonitinha aí, arrumadinha. Não, o meu sono perde no carnaval, esse não perde mais nunca. Não, a gente vai esperar até a semana santa. Pega essa manhã e a manhã espera pra na semana seguinte voltar ao normal. Doutora, o Benário falou sobre a apneia e muita gente confunde a apneia com o ronco. E não é a mesma coisa, porque a apneia é um problema respiratório, né? Qual é o prejuízo da apneia pra saúde? Como as pessoas que têm em casa podem identificar que têm apneia? Gente, apneia é uma das doenças, os distúrbios do sono mais perigosos e pode levar à morte, inclusive. Você pode dar uma parada cardiorrespiratória, né? Isso, a gente até sempre, quando eu tô com o médico do sono, um dobradinho assim de entrevista, aí a gente costuma dizer, a gente salva seu casamento, hein? Porque, realmente, geralmente a esposa reclama. É mais comum em homens, sabe? Por conta da anatomia mesmo. E é algo que você observa o engasgo do outro à noite. A falta do ar, né? Então, assim, a apneia é a parada. Esse aparelhinho que a gente tá vendo é o... Como é? O CEPAP. O CEPAP que fala, né? É o CEPAP, é. É, o CEPAP, ele é um aparelho que é colocado pra indução, realmente, da ventilação, né? E aí, as pessoas, às vezes, acham que é o ronco que vai sincronizar isso. O ronco, ele leva a gente a investigar. Mas o engasgo já chama a nossa atenção pra um tratamento bem sério, né? Então, é importante... O tratamento é cirúrgico? Muitas vezes. O médico, às vezes, vai avaliar se existe a possibilidade ou não de cirurgia. Mas tem que ter. Sim, tem tratamento. Por favor, procurem o médico do sono. Você que tá vendo seu marido aí sofrendo. E você que não dorme direito com o ronco dele ou com os engasgos dele. Procure, por gentileza, o médico do sono pra avaliar isso. É questão de saúde mesmo, né? Mas eu acho que uma coisa que deve ser levada super em conta que é importante, essa questão do sono, a pessoa tem que saber como cuidar. Porque a gente tem histórias, histórias de, infelizmente, de pessoas que já morreram por causa do sono, né? A famosa piscadinha já. Então, assim, tem que ter um cuidado, né? O sono da gente é como se fosse... É importante, né? É importante. Muitas vezes pode ser um caso desse, de apneia, que não foi tratado. A pessoa não... Parou de respirar, parou... Às vezes quem trabalha de plantão em plantão, não dorme direito, vai dirigindo... Trabalhador noturno, a gente se preocupa muito, porque mexe demais no padrão de sono. Aquela pessoa, pra gente, a gente recebe demais, porque troca completamente o sono do dia. Não é a mesma coisa o sono da noite. Não repara desse jeito. Olha, o nosso telespectador, o Elton de Moraes do Diceu, disse assim, doutora, é bom preparar um ambiente para um sono agradável, como música calma, cores neutras no quarto. O que a senhora acha sobre isso? Fantástico. Para dormir, a gente tem que ter um quarto no mínimo organizado. Você dormir com um monte de coisa em cima do móvel, outras em cima da cama, e você afastar só o seu cantinho ali, pode ter certeza... Tem gente que dá com guarda-roupa na cama. Pode ter certeza que não dá certo. Então é importante ter um quarto no mínimo organizado. A música é uma atividade relaxante para sons. Eu ultimamente tenho dormido bastante ouvindo no YouTube. Sons, né? Eu também coloco sons de água. Muito bom. É mais mandiga que a gente dá se você acorda no meio da noite. Coloca um sonzinho, fecha os olhos, promove um relaxamento. Só mais uma do telespectador. A Luzia do Parque Jurema disse o seguinte, doutora, eu tenho muita falta de sono, as minhas pernas ficam dando choque às vezes que eu levanto, aí eu só consigo dormir às vezes quando eu tomo chá. Isso é correto? Ela disse que sente as pernas dar choque, não sei se é câimbra, né? É a Luzia do Parque Jurema. Luzia, olha, adorei o chá, viu? É outra dica que a gente dá para que você tome um chazinho antes de dormir. Ele realmente ajuda a baixar a temperatura do corpo. E ela só consegue dormir depois das duas da manhã todo dia. É, Luzia. Aí teria que ser feita uma avaliação até para entender o que é essa sintomatologia, como que você chama de choque nas pernas, né? Porque nós temos distúrbios do sono chamado Síndrome das Pernas Inquietas. Que isso também tem que ser avaliado através de um exame chamado polisonografia, tá? Infelizmente o SUS não paga ainda esse exame. Mas assim, os convênios cobrem, tem um preço mais acessível. Tenta investigar isso aí, porque essa... Quando você falou desse choque aí, eu já fiquei um pouco preocupada. E aí sono é tudo. Acho que o seu dia não deve ser tão bem produtivo por conta de um sono de má qualidade. Ó, tá vendo aí que dica. A Luísa já ganhou uma consulta de trás para você ver. Olha, gente, o meu filho é especial, doutora, e ele toma remédio controlado pela condição dele ser especial. Ele ronca e tem apneia. Será que os remédios provocam isso? Não, olha, vamos separar as coisas, né? É mais a questão da anatomia mesmo, da investigação em relação ao que está provocando a apneia, né? Eu acredito que não tem nada a ver com a medicação, não. E a medicação, ela também pode ser reorganizada com o médico do sono. Se caso, tem alguma que possa ser trocada para favorecer as duas coisas. Ok, ok, são muitas as manifestações. É muita mensagem, né? Mas, Kisley, como eu te falei para você, você tem que vir sempre aqui. E só reforça a preocupação que eles tiveram de parar o país durante uma semana. Sim. Quando o brasileiro dorme mal e tem problema, tá aqui a prova. Exatamente, que teve essa grande manifestação, já tá vendo que não é só com esse pequeno grupo, né? Não, só com o grupo. É, são muitos. Muita gente sofre de sono, né? A gente tem visto o quanto que as pessoas têm sofrido com isso, tá? E a Associação Brasileira, ela tá envolvida com profissionais em todos os estados, promovendo isso mesmo. E aqui no Piauí, nós também temos a Associação Piauí. Dá para dar algumas dicas de como dormir bem? Claro! Algumas que todo mundo pode fazer em casa? Exercício físico, três horas antes de ir para a cama. Nada de chegar às 10 da noite da academia e cair e pá, não dorme, não adianta, tá? Comidas leves, tá? Antes do horário de dormir. Nada de panelada. Se você acorda muito para ir ao banheiro, diminui o líquido, tá? Se você dorme por volta de 10 horas, a partir de 8 diminui o líquido para diminuir essa indução de ir mais ao banheiro. E à noite, poxa, deixa o teu ambiente mais escurinho possível, porque isso faz com que a produção da melatonina seja bem melhor. E, consequentemente, não só o lugar de dormir, gente, a casa. Eu tenho paciente que diz, ah, você quer que eu apague todas as luzes? Eu quero. Eu quero que você coloque, ó, só um abajur ou outro, até para poder estimular o que o teu corpo produz naturalmente. Eu apago até a luz do ar-condicionado. Vamos tirar remédio. É, eu não falei nenhum, nenhum, que até a luz do ar-condicionado, que fica, né, apaga tudo. Isso, então é importantíssimo você ter esse ambiente bem mais limpo. Não esqueça dessas dicas. E o exercício, ele tem que ser importante, ele é importante, a prática de exercício, mas não esquecer desse tempinho antes do sono, tá? Hora de dormir e acordar sempre no mesmo horário é outra dica que eu dou. Maravilha, filha. Maravilha, adorei, hein? Já tomei para mim também, viu, gente? Deve estar cheio de telespectadores já dormindo nessa hora. Não, você acorda, na hora do programa acorda. Deixa eu ter um vídeo mesmo, viu? Mais uma vez, muito obrigada, seja sempre muito bem-vinda. Eu é que agradeço, olha, e falar de som muito. Muita gente está perguntando aqui como problema.